Eu vou te pegar, eu vou te abraçar, eu vou te dar muito carinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é meu chuchuzinho Oh, bicho que tem poder! Eu vou te pegar, eu vou te abraçar, eu vou te dar muito carinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é meu chuchuzinho Ai que vida, ai que vida, você é meu chuchuzinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é minha vida Quando te vi andando pela estrada, toda descabelada, comecei a me apaixonar Peguei parada com o sonho arregalado, admirando tua beleza Meu bem, eu quero te amar, eu vou te pegar, eu vou te abraçar Eu vou te dar muito carinho, porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é meu chuchuzinho Ai que vida, ai que vida, você é meu chuchuzinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é minha vida Ai que vida, ai que vida Eu vou te pegar, eu vou te abraçar, eu vou te dar muito carinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é meu chuchuzinho Ai que vida, ai que vida, você é meu chuchuzinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é minha vida Quando te vi andando pela estrada, toda descabelada, comecei a me apaixonar Fiquei parada com o sonho arregalado, admirando tua beleza Meu bem, eu quero te amar, eu vou te pegar, eu vou te abraçar Eu vou te dar muito carinho, porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é meu chuchuzinho Ai que vida, ai que vida, você é meu chuchuzinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é minha vida Eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo O que é isso?